Mano, que vídeo é esse, cara? O crocodilo africano e gigante predador de pessoas. Uma história real. Vou ver. Foda-se. Gustavo, um enorme crocodilo comedor de homens. Segundo dizem, ele mede seis metros de comprimento e pesa uma tonelada. Que? Esse gigante era, ou ainda é, o terror de muitas pessoas na África. Durante muitos anos, Gustavo apavorou as pessoas que vivem próximas de lagos e rios em Burundi, na África. Gustavão? Alguns relatam que ele caçou 60 pessoas. Outros dizem que foram perto de 100 pessoas. Impossível. E aos que falam que foram mais de 300 vítimas. Olha o tamanho da boca da criança, filho. Quando foi visto pela primeira vez, a ideia é que ele tinha próximo de 100 anos de idade. Devido ao seu tamanho gigantesco. Mas análises mais apuradas, observando principalmente que ele tinha todos os dentes bem preservados, chegou à conclusão que Gustavo tinha perto de 60 anos. E provavelmente ainda estava se desenvolvendo e crescendo. Cara, quanto tempo vinha um crocodilo, hein? Mais de 120? Ele é um crocodilo do Nilo. Esses animais são caçadores incríveis. Grandes carnívoros, com uma boca enorme e dentes muito afiados. Ah não, não quero ver a zebra tomando bote. Não quero ver, pô. Não quero ver, doidão. Cor verde. Sempre que um crocodilo perde um dente, durante uma caçada, por exemplo, outro nasce no lugar. Em geral, ao caçar, eles seguram a vítima para arrastá-la para o fundo da água, afogando o animal. Pô, não quero ver vídeo dos caras matando zebrinha, não, mano. Não quero ver, não. Eu quero ver o crocodilo, só. ... da água. Ah, não tanca não, não tanca não. Eu fujo do crocodilo. Isso sugere que Gustave, com seus possíveis 6 metros de comprimento, seja um dos maiores crocodilos do Nilo que se tem notícia até hoje. Maior que ele, foi um crocodilo macho caçado na Tanzânia, que media 6 metros e 45. Que isso, cara? E pesava cerca de uma tonelada e 90 quilos. Cadê esse crocodilo? Segundo os moradores locais, Gustave é resistente a armas de fogo. Ele... Como que tu não foge, cara? Qualquer um corre mais de 14 km pro ano, cara. Qualquer um, qualquer pessoa aí. Todo mundo do chat, na corrida, faz mais de 14 km, pô. Todo mundo do chat faz. Ele possui três cicatrizes de bala em seu corpo. Uma delas causou um profundo ferimento em seu ombro direito. Além dessas marcas causadas por tiros, ele tem outras quatro cicatrizes que não se sabe o que aconteceu. Provavelmente foram batalhas com outros crocodilos para proteger seu território. Ou lutas com suas presas. Segundo especialistas, por ter um tamanho exagerado, Gustave poderia selecionar as presas que ele queria. Com certeza atacava animais grandes, como zebras, gnos e hipopótamos. E desenvolveu um apetite especial por seres humanos. E tornaram coisas fáceis pra ele. Ah não, 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 não. Não fode, não quero ouvir atacando pessoa não, pô. Tá maluco, doidão? ... que Gustave é um animal muito inteligente, com um instinto de sobrevivência incrível. Durante dois anos, Faye estudou as possibilidades de captura do enorme crocodilo. Inclusive foi feito um documentário chamado Capturing the Killer Croc, mostrando várias tentativas de captura do animal. Também foi utilizada uma gaiola gigante, que pesava uma tonelada e tinha cerca de nove metros de comprimento. Olha isso, mulher! Diferentes iscas foram colocadas dentro da gaiola, mas nenhuma delas atraiu Gustave. Depois foram instaladas três armadilhas gigantes nas margens dos rios, em pontos estratégicos, para aumentar as chances de captura. Mas apenas crocodilos menores foram pegos. E o Gustavão... Na última semana, antes de sair do país, a equipe de Faye utilizou um bode vivo, como o Isca, na armadilha. Também uma câmera para registrar a captura. Mas infelizmente ela ficou danificada com a tempestade que caiu durante a noite. Que bom! Na manhã seguinte, a gaiola foi encontrada parcialmente submersa e o bode não estava lá. Não se sabe ao certo o que aconteceu naquela noite. Todas as tentativas não deram certo, mas foram registradas muitas evidências de que Gustave estava por perto. Mesmo não conseguindo capturar o animal, o caçador foi considerado um herói nacional, pois estava determinado a matar Gustave. Porra! Porém, no mesmo ano, Faye desistiu disso e começou a tentar colocar um rastreador no crocodilo, para que ele pudesse estudar seu comportamento. Posteriormente, em uma entrevista, Faye disse que passou a admirar o grande crocodilo e não queria ver o animal morto, embora ele tivesse se tornado um caçador de homens. Como eu disse, não se sabe ao certo quantas pessoas Gustave caçou. Faye registrou 17 vítimas devoradas durante 3 meses. O cálculo é que o crocodilo tenha matado próximo de 300 pessoas durante toda a sua trajetória... Esse Gustave não seria o killer, pô. ...de terror, como devorador de homens na África. O último registro oficial de Gustave foi em fevereiro de 2008. Moleque, olha o tamanho dessa porra, velho. ...o que aconteceu com ele depois dessa data. Existe um relato não oficial de que o crocodilo foi avistado em junho de 2015. Um morador local disse que viu Gustave arrastando um búfalo adulto para o fundo de um lago. Peguei o cartão da minha mãe, só pra dizer que isso não é crocodilo e sim, pirar o pô. Valeu, tomei, mano. Faz isso não, cara. Pirar o pô.